O que aconteça, né, Oloares? Pois é, a gente continua pedindo orações, né, que Deus abençoe os médicos, abençoe esse jovem de 18 anos e que seja um exemplo, né, de milagre realmente numa história dessa. Muito obrigado, viu, Cristal. E você que pode ajudar essa família, essa mulher que perdeu a casa, perdeu tudo que tinha dentro de casa, tem um telefone aí na tela que é o 991020189 pra você oferecer ajuda pra ela, tá bom? Vamos agora falar do caso Lázaro Aquele, né, que deu trabalho na região do entorno do Distrito Federal. As investigações que tentam desmontar toda a rede criminosa que o Lázaro Barbosa faria parte continuam avançando. Numa entrevista à repórter Patrícia Piazza, o secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, deu alguns detalhes de tudo que já se sabe sobre essa quadrilha e falou em primeira mão sobre as prisões de duas outras pessoas que forneciam drogas ao Lázaro enquanto ele fugia da polícia. Enquanto ele tava fugindo da polícia, tinha gente fornecendo até drogas pra ele. Olha aí. Quase duas semanas se passaram desde o confronto com um dos bandidos mais procurados de Goiás, Lázaro Barbosa. E a gente tá aqui com o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, que vai trazer detalhes, né, sobre esse trabalho pesado, imagina, um dos trabalhos mais complicados pra polícia goiana. Rodney, como que tá a situação hoje? São cerca de oito inquéritos, só que em Goiás já se descobriu a participação de Lázaro em outros crimes depois de tudo isso que aconteceu? Já. Já temos confirmação de envolvimento dele de mais ou menos sete a oito crimes a mais daqueles que ele já, a gente já sabia, tanto Bahia, DF e Goiás, e também daqueles que ele cometeu durante o processo de fuga. Então, temos outros crimes como latrocínios, assassinatos, estupros atribuídos a ele. A princípio, criou-se uma ideia de que ele era um matador em sério, uma pessoa que matava ali sem muito planejamento, né, por prazer. Isso caiu por terra? Ele era o matador jagunço dessa quadrilha, não tira a psicopatia dele, não tira o caráter psicopata dele, quer dizer, ele era encomendado ou tinha um objetivo patrimonial nos crimes, mas os métodos, os meios que ele usava, a crueldade dele mostrava que ele também era um psicopata. Agora, além do Elmi, o fazendeiro, preso, a polícia também prendeu outras duas pessoas, né, uma novidade, inclusive, uma notícia nova que a gente tem aqui. Quando aconteceu essa prisão e quem são essas pessoas? Foi na primeira semana ainda. Nós achávamos, tínhamos informação, que todo final da tarde, do meio final da tarde, ele saía da mata pra fazer algum tipo de oferenda, algum motivo espiritual. Depois, nós descobrimos que não havia nada espiritual nisso. Ele saía pra adquirir drogas, pra comprar drogas. Na investigação, descobrimos que tinha um traficante na região, que inclusive era amigo de infância dele, que tudo indicava que estava fornecendo drogas pra ele por conta do trajeto que ele tomou. Aí, a polícia fez uma operação, descobriu o traficante, pegou drogas lá, eles foram autuados. Não, 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 não confessaram que estavam fornecendo drogas pra ele, mas ainda estão presos e a gente tem um indício sério, indícios sérios de que eles também participavam dessa organização ou, pelo menos, davam suporte pro Lázaro na questão das drogas e outros provimentos. Quem participaria dessa organização? A polícia tá perto de fechar, né, muita coisa aí. E o que mais se sabe? Chegou a se falar de empresários, de políticos, de gente grande. Isso, de fato, existe? Estamos investigando, estamos investigando. O elo mais forte hoje que nós temos é o Amir Caetano. Ele já está preso, estamos representando, inclusive, por outras prisões, de outros crimes que a gente já sabe que ele cometeu. E a gente deve... ele, por enquanto, não falou nada, não contribuiu, não colaborou em nada. Isso vai ser um processo que está sendo realizado pela Polícia Civil. A gente espera que, nas próximas semanas, a gente já tenha essa teia desvendada. E dá pra falar se esses crimes, eles tinham um objetivo em comum? Porque chegou a se falar, no caso de Ceilândia, da especulação imobiliária, de colocar medo naquela região pra desvalorizar terras. Todos esses inquéritos podem ter relação com isso ou são casos separados? Eram pedidos ali, mandantes diferentes? A tese mais forte hoje é esta, de especulação imobiliária. A tese mais forte ainda. Precisamos ver quem mais está envolvido e amarrar bem isso pra dar um fim nessa história. Mas a tese mais forte hoje, a linha mais forte de investigação é essa. Secretário, além do Elmi, tem outras pessoas que possam ter dado esse apoio, de fato, pra cobertar o lasso, pessoas que talvez não tivessem interesse na prisão dele? Acreditamos que sim. Os indícios maiores, as provas maiores que nós temos, são em relação ao Elmi Caetano, que inclusive está preso, preso até preventivamente. Temos algumas pessoas que participaram, a gente tem que ver se elas podem ser ou não acusadas, por conta do grau de parentesco que tem com ele. E temos suspeitas de outras pessoas que podem estar envolvidas. E aí, eu acredito que a gente vai conseguir vincular elas muito mais nos crimes anteriores do que propriamente nos crimes que ele cometeu ao tentar se esconder da polícia. A carta encontrada no bolso dele, onde ele pede apoio a uma pessoa ali, o senhor acredita que ele chegou a conseguir contato com essa pessoa? O que a polícia sabe desse colega? A polícia foi atrás? Bem, ele estava, um dos trechos da carta que vocês até já divulgaram, é que ele estava pedindo munição. E ele estava com munição. Ele estava com munição quando foi pego. Tanto que ele descarregou a pistola dele em cima dos policiais, há 380, que ele tinha roubado naquela tripla tentativa de homicídio. Estava com outra arma, que a gente ainda está descobrindo de onde veio. Estava com dinheiro, que é uma coisa que a gente tem que considerar como um indício forte de 4.500 reais, a família da ex-mulher e da sogra.